A vila costeira de Naum de Magomia, Cabo Delgado, está devastada. Reina a insegurança depois de ataques violentos de supostos jihadistas. Os sobreviventes, que recentemente viram familiares e vizinhos mortos e suas casas incendiadas, vivem inseguros. Alguns fugiram para zonas que julgam mais seguras. Os que não saíram estão desesperados. Não sabem o que irá acontecer e querem apoio. A administradora de Macomia, Joaquina Nordin, acompanha as possíveis ações de recuperação e levou ajuda. Também trouxemos a solidariedade da população da localidade de Manica, que como vê, ontem se juntaram e começaram a cortar estas estacas para ajudar a população de Naum de erguer as suas casas. Nós trouxemos também uma solidariedade em termos de roupas, baldes e outros utensílios, que é uma contribuição da população de Pangá. Apesar da vontade de reabilitar as suas casas, os residentes de Macomia, tal como de outros distritos de Cabo Delgado, vivem amedrontados na sequência da onda de ataques que, desde outubro de 2017, fizeram dezenas de mortos, algumas decapitadas. Os residentes chamam os atacantes de Al-Shabaab, embora o grupo Somali até agora não tenha reivindicado qualquer ação ou ligação. Estudos sugerem que o grupo pretende impor a lei islâmica em Cabo Delgado, província rica em recursos minerais. As autoridades moçambicanas dizem que prenderam centenas de atacantes, entre eles estrangeiros, mas ainda não foram revelados dados relativos aos processos instaurados. Obrigado. Obrigado.